Você consegue ver as luzes, tá entrando a partida de agora. Vem aí pela raia de número 8. Raia de número 8, vai lá da Luiz Felipe Loureiro, atleta do Grêmio na Alte União. Vai o Luiz Felipe Loureiro aí, ó. Fera das águas abertas, Luiz Felipe Loureiro. Outra fera das águas abertas, o garoto que nadou ao sul-americano na piscina, nas águas abertas. Matheus Beleck, Grêmio na Alte União, vai pela raia de número 7. Pela raia de número 6, o atleta Thiago Rufini, Grêmio na Alte União. Olha ali, estava nos jogos pan-americanos, fez uma bela prova, o melhor cabeça dos 800 mil, dado livre. Outro que estava no Pan, foi quarto colocado na prova dos 1.500. Pedro Faria, segundo tempo, vai pela raia de número 5. A bicampeão pan-americano na prova dos 1.500, dado livre, recordista sul-americano, Guilherme Pereira Costa. O Unisanta, está aí o cachorrão. Pela raia de número 3, atleta que foi campeão mundial, júnior, na temporada passada. Atleta do Flamengo, Estébio Alexander Semerink. Atleta da seleção brasileira de águas abertas, Bruce Hanselmeyer, atleta do Corinthians, vai pela raia de número 2. Completo balançamento, atleta do Flamengo, este futebol clube, Guilherme Esperandio, vai nadar pela raia de número 1. Miriguinha, tantos metros, nada livre, a partir de agora, você acompanha a prova mais longa da natação brasileira, da natação mundial, Itaí. O cara que é o único, o único, nadador da América do Sul, a nadar abaixo da barreira dos 15 minutos. O nome dele é Guilherme Pereira da Costa. O nome dele é Guilherme Pereira da Costa. 15h37.60, o tempo do Alexandre Finco, na etapa da manhã, ele que é atleta do Minas Gerais Clube. Melhor tempo de balançamento, Guilherme Pereira da Costa, ele está balizado com o tempo de 15h17.87. O recorde de campeonato, Luiz Rogério Arapiraca, 2009, 15h13.13. Índice para a dor é 1504.64. Passa o cachorrão lá na frente, 27.44 pela raia de número 4, o cachorrão na liderança. Analisando o balançamento, parece que eles treinam assim no Grêmio Náutico União. Todo mundo se desafiando, todos os treinos. Todo mundo nada, 400, 800, 1500, 510k. O Grêmio Náutico tem uma tradição que todo ano se renova para nadadores de longa distância. Mas eu não lembro de ter visto 4 nadadores do Grêmio Náutico União, um do lado do outro, numa final de 1500 no Campeonato Absoluto de Natação. E olha, é uma garotada nova, viu? É uma garotada nova. É uma garotada de futuro, é uma garotada de perspectiva. Passou os primeiros 100 metros, 57, 47. Guilherme Pereira da Costa, atleta da Unisanta, a liderança do cachorrão. Ele está na frente ali pela raia de número 4, você está vendo? Olha, o melhor tempo do cachorrão esse ano, nos 1500 metros na do Livre, 15h09, 29. Foi o tempo que ele venceu os Jogos Panamericanos, 15h09, 29. Liderança é do cachorrão nesse momento. Ele vem acompanhado pelas raias número 3, Stephanie Stevenin, que está na segunda posição. E para mim, aqui na terceira posição, neste momento, o Patrick, vem o Bruce Henson, atleta do Corinthians, hein? São os três primeiros colocados. Aqui vai ser a virada dos 200 metros, você está acompanhando ali, ó. Olha lá, Guilherme Pereira da Costa, virada dos 200 metros, 158, 25. 158, 25. Ele fez 1,00 e 78, segundo 100 metros para o Guilherme. Cachorrão. Olha, coach, ele está mantendo a média baixa de dois minutos. Eu esperava até que ele fosse controlar mais os adversários. Ele já abriu dois corpos do Estevam Teperic, atleta do Flamengo, que vem na segunda posição. Depois vem todos numa mesma linha. Bruce Henson, do Corinthians, na esteira do Estevam Teperic. Eles vêm fazendo uma segunda linha. É o cachorrão sozinho em primeiro lugar. E aí você vê a raia 2, 3, 5 e 6 na mesma linha. Você está acompanhando a sua Enchannel TV em nome de Fabiola Molina, trazendo para você aquela que é a final do dia de número 2, troféu José Pinto. Você está acompanhando o Guilherme Pereira da Costa, ele que aparece aqui, ó, na frente de todo mundo. Essa linha ali, todo mundo na segunda posição. Virada dos 300 metros, 2, 58, 98, 2, 58, 98, voltou a nadar na casa com 0, 0, 1, 0, 0, 73. O parcel anterior, 1, 0, 0, 78, Patrick. E aí a 5, o Pedro Farias, que nadou, nadou 1,500 no Thiago Superiço de Santiago, terminou. E o Thiago Rufino, o Thiago Rufino nadou os 800 limpos. 5,99, 76. novamente, Patrick novamente o cara nadou 1,00 e 84 e olha de novo, Patrick 1,0078, 1,0073 por enquanto um reloginho hoje tem 5 atletas na mesma linha a gente vê aí, ó, raia 1 raia 2, raia 3 5 e 6 a medalha de prata e bronze, por enquanto, tá uma disputa emocionante, a gente vê o nosso melhor fundista abrir meio corpo a cada 100 metros, o que é esperado Guilherme Costa, recurrista sul-americano, tem tempo de 14,46, ele é finalista de campeonato mundial bicampeão, pano americano nessa prova, é um atleta que não tem adversário no Brasil nessa distância e nos 400 e 800 mas a disputa para a medalha de prata, coach ela tá totalmente em domínio essa é a virada dos 500 metros você está acompanhando o Swinchen no TV, em nome do Espino 500,091 500,091 é o primeiro parcial na casa do 1 e 1, hein 1,01,15 é o primeiro parcial do, acima do minuto 1,01,15 500,091 é o parcial dos primeiros 500 metros liderança absoluta gente, aqui é o seguinte claro, claro, claro a briga é contra o tempo Guilherme Costa, liderança absoluta a briga prata e bronze neste momento eu vou chamar aqui para falar o que você está achando até agora, hein está aqui do meu lado nadador sincero cachorrão briga contra o relógio ou contra o mundo é o relógio, né acho que ele briga contra a carrocinha essa é a grande verdade o cachorrão ele não tem mais briga com ninguém aqui até o relógio virou amigo dele mas a grande questão é se ele vai conseguir nadar abaixo do índice hoje, né não? está com cara está com cara 500,0 parcial olha, virada dos 600 metros nadador sincero deu o grito, hein 601,95 601,95 o cachorrão minada para 1,0104 601,95 parcial dos 500 metros 601,600 metros perdão 1,0104 este parcial do meu lado aqui também Catarina Ganselli tecnicamente o cachorrão me parece muito bem Catarina poxa, coach a gente sabe que essa não tem sido a prova favorita dele nessa fase da carreira porém a prova que revelou ele no cenário internacional então ele tem um respeito um carinho por nadar sabe nadar nessa prova tem experiência isso conta muito então mesmo o objetivo dele nessa fase da carreira sendo o 200 metros livre quando ele cai para nadar 1500 ele tem uma maestria um domínio na forma de nadar na prova acompanhando portanto agora vai ser a virada dos 700 metros você está vendo o Guilherme Costa o cachorrão na Unisanta virada dos 700 metros 703,41 703,41 esse último 100 metros 1,0146 1,0146 o parcial do cachorrão 700 metros a próxima virada do Lando de Lando vai ser a virada da metade da prova gente, só para ter uma noção a segunda posição neste momento é ocupada pela raia número 5 Pedro Farias em terceiro pela raia número 6 o Thiago Ruffini dupla do Nenau e o quarto também é do Nenau é a raia de número 7 o Matheus de Meleque olha o cachorrão virou 7,33 93 7,33 93 Catarina ele estaria um pouquinho fora do tempo do índice que é 1504,64 é coach a gente sabe que uma estratégia do técnico do cachorrão o Cafu que ele já revelou é tentar fazer grande parte do treino dele no ritmo da prova então eu tive a oportunidade de assistir algumas séries dele ali no encontro natação quando o Cafu técnico abriu para nós então ele já tem o hábito de nadar se adaptar a essa velocidade a esse ritmo durante o seu treino em grandes partes e eu sinto que ele sempre quer fazer o índice sempre quer nadar para a melhor marca possível na data o cachorrão não tem muito essa de soltar de relaxar ele já está com uma folgada vitória nessa prova e mesmo assim ele continua batalhando para estar mais perto do índice possível olha galera eu estou olhando aqui a virada do cachorrão o cachorrão vai muito bem olha o Daniel Takata está dizendo aqui Daniel Takata já disse que nos 300 metros o cachorrão estava 2 segundos mais rápido do que ele fez no PAN e olha eu tenho certeza que vai sair daqui hoje o melhor tempo do cachorrão no ano é a minha previsão essa o cachorrão esse ano fez aquele 15 e 9 que ele venceu o PAN vai sair hoje essa vai ser a virada dos 900 metros virada dos 900 metros a partir de agora Guilherme Costa virando olha aí galera fica ligado no parcial 90570 101 e 12 e aí eu te digo parcial anterior 101 e 17 parcial anterior 101 e 46 sabe o que quer dizer isso? o cachorrão está baixando e nós temos 900 metros de prova próxima virada do lado de cá virada dos 1000 metros 2 terços de prova e a briga pelo segundo lugar olha ali aumentou Thiago Ruffini se aproximou do Pedro Farias Thiago Ruffini chegou mais próximo do Pedro Farias a briga pelo segundo lugar agora tem Thiago Ruffini e Pedro Farias mais aproximado olha quem está muito preso hein galera Matheus Gimelec Matheus Gimelec que é o quarto colocado neste momento estou brigando aqui com a raia de número 2 muito apertado com o Bruce Henson Matheus Gimelec virada dos 1000 metros aqui ó dois terços de prova cachorrão Guilherme Costa 1000 metros 1000 metros a partir de agora vai te embora cachorro 1000 metros 10 06 65 10 06 65 esses 100 metros 1 0 0 95 eu estou avisando eu estou avisando gente faz 400 metros a cada 4 a cada 100 metros ele está baixando é pouca coisa mas estava baixando Catarina nunca é pouca coisa fazer uma prova progressiva né coach e a gente sabe que o Cafu está aqui na borda da piscina ele não está com o hábito de dar parcial muito exata mas ele tem os seus comandos eles tem a sua conversa ali de técnico atleta então ele sabe quando está dentro da estratégia ou fora da estratégia e eu tenho que falar que assim a disputa entre os atletas do Grêmio Náutico União principalmente vem do Matheus que foi colocado para o Mundial Júnior entrando nessa briga é muito legal não só o Cachorrão está saindo bem nessa prova mas a gente tem bons nadadores fazendo bons resultados até o momento nessa parcial de prova 1100 metros de prova você viu o Guilherme Costa vinhando na frente 110815 110815 aí aumentou aí aumentou aí ela foi um pouco para cima com 0150 o parcial do Guilherme a briga pelo segundo lugar Pedro Farias mantém o ataque que tinha terceiro na quarta posição a briga entre Bruce Hanson e Matheus de Meleque embora Cachorro 1100 metros de prova você tem a liderança absoluta Guilherme Costa índice para o Campeonato Mundial de Torra 1504-64 melhor marca pessoal do Cachorro você sabe o recorde sul-americano 1448-53 o único nadador da América do Sul a nadar abaixo da barreira dos 15 minutos essa vai ser a virada dos 1200 metros Guilherme Pereira na Costa da Unisanta você acompanha a Swin Chiron TV em nome do Espido patrocinador do Cachorrão suporte a Espido ao Cachorrão vai virando na frente os 1200 metros a partir de agora 1200 metros 1209-27 101-12 voltou a baixar em baixou 13 centenas 37 38 centenas em relação ao último parcial Catarina alô passagem dos ele vai em busca desse índice como voltamos a dizer o Cachorrão não se contenta só com a vitória não se contenta só com os títulos pan-americanos que ele vem colecionando e a gente sabe que essa prova não está prevista para as próximas temporadas dele olha Catarina olha que passagem interessante aqui a gente vê um domínio do Guilherme Costa e realmente eu estou vendo aqui de fora eu estou numa posição privilegiada é como se abrisse meio corpo a cada 100 metros essa vai ser aqui a virada dos 1300 metros virada dos 1300 metros a partir de agora você acompanha Guilherme Pereira da Costa você está vendo ali olha que galera Cachorrão vai virando 1300 metros faltam 200 metros a partir de agora 13, 10, 59 13, 10, 59 1, 01 e 32 1, 01, 32 ele tinha feito 1, 01, 12 vão virar praticamente juntos estão fora da tela a briga pela prata hein Tiago Ruffini e Pedro Farias viraram igual olha ali ó 3, 27, 48 3, 27, 70 dá 32 centésimos a diferença 22 centésimos perdão a diferença dos dois Pedro Farias e o Tiago Ruffini brigando pela prata e o bronze Guilherme Costa próxima virada do lado de cá é a virada do sino a virada do lado de cá é a virada do sino 1400 metros você está acompanhando a sua interna TV em nome de Fabíola Molina 1400 metros e agora vai dar um tiro hein vai dar um tiro vai dar um tiro marca aí marca aí nadador sincero quanto é que o cachorrão vai fazer no último 100 Takata acabou de falar aqui que vai fechar pra 15, 5 poxa ele tem que fechar aí pra 58 59 pra chegar no índice não é não vamos lá garoto 14, 11, 89 14, 11 não não olha o placar não parou hein é ele olhou pro relógio e o cachorrão olhou pro relógio gente inacreditável é ele estava de olho ali no relógio pra ver o que que dava cachorrão quer fazer tempo e olha ele sentiu que ele não cresceu o que tinha que crescer hein vamos cachorrão bora cachorrão vamos fechar essa prova aí aliás o placar não parou hein o placar não parou esse parcel dos 1400 metros últimos 50 metros pro cachorro liderança absoluta Guilherme Costa vai vencendo agora galera a briga pela prata e o bronze você não tem noção vocês não tem noção Thiago Rufini Pedro Farias vai ser no toque olha o Thiago Rufini passou na frente Thiago Rufini Guilherme acelerou agora vai vencer a sede Guilherme Costa ele venceu o banco 15 e 9 vai nadar mais ou menos perto disso Guilherme Pereira da Costa campeão mais uma vez 2500 metros na do livre seu segundo ouro no Finkel 15 e 12 e 53 Guilherme Pereira da Costa olha novo recorde de campeonato para os 1500 metros na do livre tá chegando agora o Thiago Rufini medalha de prata 15 e 26 0 4 e o bronze 15 e 27 e 53 para o nadador Pedro Farias na quarta colocação chegou o Pedro o Bruce Hanson 15 e 33 e 68 em quinto lugar chegou o Matheus de Meleque 15 e 36 71 portanto na sexta colocação ficou o Alexandre Finco que nadou na etapa da eliminatória cachorrão segunda prova segunda vitória cachorrão tá ali hoje tá um pouquinho me pareceu um pouquinho mais saudável que ontem hein Patrick olha ali ó dá uma olhada nele ali ó cachorro o cachorro tá mais saudável hoje hein tô sentindo ele um pouquinho mais com semblante melhor não tá tão exausto tá saindo da prova apareceu ali na tela Catric aí você vê a importância da da imunidade alta da suplementação do recovery né que tem com o nosso melhor atleta do Brasil né então ele realmente saiu com uma outra uma outra imagem do que os 400 livres de ontem já já cachorrão pra entrevista aqui na Swing Channel tá pessoal eu tô aqui com o grande campeão brasileiro dos 1500 livres ele que já domina essa prova faz um tempo a gente sabe pela outra entrevista que agora o foco é um pouco mais de um 200 mas que o 1500 foi a prova que revelou o Guilherme Cachorrão pro cenário internacional e uma prova que ele domina faz com maestria acabou de quebrar o recorde da prova do campeonato e eu gostaria de saber como você se sentiu parece que você tá com um aspecto um pouco melhor aqui no 400 livre hoje foi bem mais fácil apesar de eu não estar me sentindo bem na água acho que foi uma prova bem melhor acho que consegui recuperar bem de ontem e como eu falei o foco é o 200 sexta-feira eu não nadei bem ontem mas sexta-feira eu sei que eu vou estar melhor eu vou estar pronto porque tem que fazer eu quero muito classificar os 200 livres para o Mundial quem sabe nadar para a Missão Olimpíada então o foco é sexta-feira agora eu vou descansar hoje o finalzinho amanhã e acho que hoje eu já me senti melhor na água e com certeza sexta vai sair um bom resultado parabéns Guilherme boas provas essa é a Sun Channel conectando você a natação